Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje a gente vai fazer o unboxing, a abertura de caixa do Nokia, o C503, que é este celular daqui, todo touch screen, uma tela bem legal, com uma proposta bem legal da Nokia, né? E eu particularmente não dou em nada deles, mas é uma marca que eu gosto bastante, a Nokia, 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 como o pessoal tem o costume de falar aí na sua região, né? O meu celular é um Nokia, eu tenho o X302 com tela de 5 megapixels e a imagem dele das fotos é muito legal. E este celular que a gente vai fazer o unboxing agora, o C503, também tem uma câmera de 5 megapixels. Para você que gosta de tirar foto, colocar nas redes sociais, fazer mini videozinho para botar no YouTube, até vai, para fazer fotos para pôr no Okut, para botar no Facebook, excelente, excelente proposta. 5 megapixels no celular, está valendo, ótimo, muito legal. Então você pode pegar e estar tirando fotos aí, sempre eu digo assim, ó, foto de celular tem que ser assim, ó, objetos parados, né? Não quer tirar foto em movimento, não, não, complicado. Então assim, ó, objetos parados, pessoas que estão paradas, não praticando esporte, por exemplo, assim, ou correndo, não vai ficar legal demais. Então, se for assim, a pessoa ficar ali paradinha ali para tirar uma foto, fica excelente, 5 megapixels, beleza. Então tá, vamos lá, né? Chega de conversa, vamos fazer o unboxing do C503. Muito bem, então, vamos falar um pouquinho antes de abrir, fazer o unboxing deste celular da Nokia, o C503. Esse celular aqui, ele é um celular desbloqueado, ele é quadribanda, GSM, 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Ele tem GPRS, né? Câmera fotográfica ele tem, uma câmera fotográfica de 5 megapixels, como eu tinha comentado antes, que é super interessante. Ele tem um MP3 player muito bom, muito intuitivo da Nokia. O player dele, eu acho muito interessante, assim, o pessoal que gosta de fazer uma caminhada, curtir o som, indo para o serviço, indo para o trabalho, né? Ele vem com fone de ouvido, como vocês podem ver, é um fone de ouvido básico da Nokia, uma qualidade boa, bem legal. Vem esse clipsezinho aqui, ó, e aqui você pode estar controlando, então, né? Passar a faixa para um lado, faixa para o outro, trocar de pasta, atender o telefone, né? Se tocar o telefone, você pode dar um clique aqui, no meio aqui, você já está atendendo o telefone através do fone de ouvido. E ele tem, aqui assim, ó, aqui assim, vamos ver, aqui assim, esse aqui, ele é o player e ele é, aqui, ó, ele é a entrada do microfone. Então, você está com ele na blusa, por exemplo, assim, né? Próximo ao pescoço, assim, no peito, né? Colocado ali. Você apertou aqui, ele capta perfeitamente o som, aí você está falando ali, né? E está ouvindo a pessoa falando no fone de ouvido e você falando através daqui, capta super bem, é super, super legal. Isso aqui é uma coisa que funciona muito bem na Nokia, não tem reclamações. Quanto ao fone de ouvido da Nokia, para mim, nota 10. Olha que legal, nem sabia, ó, C5003, né? A gente está fazendo o unboxing no momento aqui, vem com um cabo de dados, ó, muito interessante, isso aqui é muito prático. Para quem tem computador desktop em casa, por exemplo, é interessante ter um cabo de dados para atualizar a agenda, botar as músicas para dentro, fotos, etc., via USB. Para quem tem um notebook com Bluetooth, este cabo já praticamente não tem utilidade. Porque aí você usa o Bluetooth do Note, né? Você usando o Bluetooth do Note, você vai estar bem servido e sem cabos, usando o wireless Bluetooth. Muito legal. Então, esse aqui é o celular, né? Acabamento dele. Bem interessante, né? Bonitinho. Conexão 3,5. Aqui a entradinha para o cabo de dados. Né? Ele é todo touchscreen. Nós vamos abrir ele agora aqui. Estamos abrindo aqui, então, né? É só puxar aqui nessa aberturinha que tem aqui. Você puxa aqui. Que difícil de abrir porque ele é novo, né? Então, vamos ver como a gente faz aqui para não... Aqui, ó. Fácil, fácil. Para não gamificar o aparelho, né? Sabe como é, né? Puxa para frente agora. Agora sim. Abrimos aqui com, digamos assim, uma certa facilidade. Não tanto quanto imaginei, né? Mas vamos lá. Aqui, então, você tem para o cartão. Sim, né? Já vem com cartão de 2 GB. Cartãozinho micro SD de 2 GB. Cartãozinho de 2 GB. Português, aqui vem a bateria. Bateria dele, ó. Super fininha, né? Vamos ligar ele, então. Aqui na caixinha aqui vem o resto das coisas, assim, né? Os manuais. Como funciona. É um manual aqui bem explicado. A Nokia, todo em português. Mas... Manual, serviço de suporte. Vamos ligando o aparelho aqui, então. Fazendo a abertura de caixa do Nokia C503. Caixa para lá. Vamos ao que interessa aqui, as configurações básicas dele, né? Está aí a interface dele, hein? Porém, está sem o chip, né? Aqui temos telefone, né? Se quiser fazer uma ligação. Português. Menu, ok. Aqui você pode botar os atalhos. É muito interessante aqui. Os contatos. Telefone. Aqui você pode fazer a ligação. Os números são bem grandes, né? Ó. Qualidade da imagem, ó. Muito boa a qualidade da imagem. A tela bem grande também. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. Para a gente finalizar a abertura de caixa aqui do Nokia, né? O C503. Ele tem rádio FM, a memória interna de 40 megas e no caso esse aqui vem com cartão de 2 gigas, micro SD. Tem viva voz, tem bluetooth, a câmera de 5 megapixels, tem zoom de até 3 vezes digital, visor em tela inteira, rotação da imagem no modo de edição de imagens ou mudando o modo de retrato para a paisagem. Ele grava em flash, mpeg 4 ou 3GP. Tem dois codecs, o H.263 e o H.264, bem conhecidos do Windows aí. Então, você não vai ter problemas se você usa o Windows, né? E se eu não me engano, o H.263 para Mac, acho que também não vai ter problemas também. Resolução de vídeo, 640 por 354. Dá, tá valendo aí, ó. Tá valendo, dá para botar no YouTube, sim. Recurso de som, conector 3,5mm, uma Kia e Music Player. Recurso de chamada, banco de dados, contados avançados com suporte de vários dados por entrada. Telefone, e-mail, mensagens de e-mail também, ele manda. Ele acessa a internet. Tem acesso wireless também, se você tem a rede wireless aí no aeroporto, ou enfim, em casa aí, tem wireless. Pode acessar a internet através do seu celular. Alerta vibratório, calendário, calculadora. Tem GPS com navegação gratuita. Alimentação da bateria, controle da embalagem, as dimensões. É um celular super leve, 93 gramas apenas. Aí então, pessoal, esse aí foi o unboxing aí do Nokia C503. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho